Tem gente que pensa que Tang é só pra criança. Vamos ver o que minha mãe acha? Tang? Ah, lá em casa sempre tem Tang. E não é porque minha filha faz propaganda, não. Ela gosta mesmo. Aliás, ela não é uma garçinha. Legal, minha mãe, né? Todo mundo gosta de Tang. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma